Pra onde eu vou, tudo bem, não importa, já passou O que importa é saber pra onde eu vou O que eu tenho é quase nada, mas tenho o seu como amigo Traz o que é cedo e vem morar comigo O que eu tenho é quase nada, mas tenho o seu como amigo Vai vencer, vem correndo, eu vou lá comigo A minha é pequena, mas há pra nós dois Se for vencida, linda, linda, não for Tem um violão cada noite de rua Tem uma barata que é minha, que é sua Tem um violão cada noite de rua, tem uma barata que é minha, que é sua Obrigado.